Brutus Ai, ai, Bolívia Palito Ai, ai, eu tomo gachimbo Brutus, bate direto e pô pai Tomo gachimbo, Bolívia Palito não aguenta mais Brutus, bate direto e pô pai Tomo gachimbo, Bolívia Palito não aguenta mais Por amor, meteu a moça na cara de Brutus e tomo Ai, ai, eu tomo gachimbo Ai, ai, Bolívia Palito Tomo gachimbo, Bolívia Palito Tomo gachimbo, Bolívia Palito Eu tomo gachimbo Ai, ai, sai Isso leva a nós Pegada diferente, hein A nave é nossa